Confira a agenda do final de semana em tapes, sexta na Planet Dance tem DJs residentes com damas liberadas até a 1h, tem também a inauguração da Aldeia Pub na rua Getúlio Vargas próximo ao campo do Nacional às 21h, terá para curtir no som do projeto Paralelo. Sábado tem sindicato com banda Nova Geração que terá início às 23h, na Aldeia Pub às 21h tem Marcelo Nonze DJ Teta e na Planet Dance tem DJs residentes tocando só as melhores. Domingo durante a manhã na Praça Rui Barbosa terá o Brick da Praça que será estendido com o show de Luiz Carlos Borges e não podemos esquecer que tem o Circo Vargas durante o final de semana. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, é o 5182 40 1564. A agenda é gratuita.